Agora, perda de título, reapresentação e viagem para a Argentina. É a vida que segue no Atlético. Toma água, respira, porque não dá para ficar de ressaca não. O clima no Atlético é de ressaca. E daquelas bravas, viu? A derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro ainda dói na cabeça dos jogadores. A expulsão do venezolano Otero foi bastante lamentada no galo. Tanto que no primeiro treino após a perda do título, os companheiros de Otero o abraçaram e garantiram que o grupo está fechado com o atleta. É inegável que a gente não tenha sentido, até porque era um jogo decisivo, um jogo no qual nós tínhamos que tentar segurar o resultado. Já estávamos com um gol de diferença ali no placar, tomamos o gol muito cedo. E as circunstâncias do jogo também acabaram que não favoreceram a gente. Mas no vestiário todo mundo o acolheu, o abraçou, porque a gente sabe da importância do Otero, sabe que o que aconteceu não é condizente, que é o caráter e a conduta dele. O Otero várias vezes decidiu o jogo para nós e ninguém, de nenhuma maneira, em nenhum momento, o culpou pela derrota ou pela perda do título. Isso com certeza e sem dúvida nenhuma. Dizem por aí que para curar ressaca, o bom mesmo é a água, viu? E se a receita for boa, o Atlético precisa disso logo, porque nesta quarta-feira enfrenta o San Lorenzo lá na Argentina, pela partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Quarta-feira nós temos um jogo importante, então nós temos que nos recuperar, estar com a cabeça no lugar. No objetivo que se inicia, a gente sabe a dificuldade que é disputar esse tipo de competição, ainda mais no modelo que ela é disputada, que todas as fases são mata-mata, então todo jogo é decisivo. Mas é interessante, todo jogador gosta de disputar esse tipo de competição, esse tipo de regulamento.